Hoje, o nosso tema é sobre adultério e suas consequências. Preste atenção, adultério e suas consequências. Antes de qualquer coisa, vamos ler a palavra de Deus? Em Êxodo capítulo 20, verso de número 14, está escrito, não adulterarás, não adulterarás. E para bater esse papo comigo hoje, mais uma vez eu tenho aqui a presença do pastor Marcos Moura. É uma alegria recebê-lo, pastor, novamente. Tudo bem, pastor? É um prazer estarmos aqui junto com vocês nesse quadro Sarando a Família e hoje trazendo esse tema, é um tema importantíssimo, falando sobre adultério e as suas consequências. Exatamente. Sem dúvida alguma, o número de casais que se separam hoje é alarmante, é preocupante. E a causa principal da maioria dos casais que se separam, pastor Marcos, é o adultério, é a infidelidade sexual no casamento. E para nos ajudar na condução desse nosso bate-papo, antes, porém, deixa eu dizer uma coisa aqui. Esse assunto é tão importante, esse assunto é tão relevante, esse assunto é tão necessário, que eu vou dar uma dica para vocês. Baixe esse vídeo, passe na igreja, em um culto para a família. Baixe esse vídeo e passe aí no seu pequeno grupo de casais, na sua célula de casais. Baixe esse vídeo e, de repente, passe aí no seu encontro de casais, porque, olha, é um alerta, é um trabalho preventivo e também terapêutico. Então, não deixe de fazer isso. Então, para nos ajudar na condução desse bate-papo, nós vamos ouvir algumas perguntas dos nossos telespectadores. Vamos ouvir, então, pastor Marcos, a nossa primeira pergunta. Olá, pastor. Gostaria de saber qual a diferença entre fornicação, prostituição e adultério? Bom, qual a diferença, então, entre fornicação, prostituição e adultério? Fornicação é relação sexual entre duas pessoas não casadas. Quando os namorados praticam o ato sexual, eles estão cometendo o pecado de fornicação. Prostituição é sexo para obter lucro, certo? A palavra no grego é porneia, certo? Da onde veio também a palavra pornografia, prostituição. É sexo para obter lucro. E adultério é relação sexual envolvendo pessoas casadas. Um casado com um solteiro, um casado com outro casado. Ou seja, adultério é relação sexual envolvendo pessoas casadas. Mas eu quero ouvir o pastor Marcos também, para a gente ampliar um pouquinho essa definição de adultério. Maravilha. Adultério é uma infidelidade. É uma traição. Mas uma coisa importante para nós entendermos o adultério é que ele é a incorporação de uma terceira pessoa para dentro de um ambiente chamado casamento. Só que esse ambiente, pastor, ele foi projetado por Deus quando Deus disse que o homem deixaria seu pai e sua mãe se uniriam à sua mulher. E isso foi projetado para duas pessoas. Então, quando essa incorporação vem, essa aliança não sustenta. Ela só foi feita para dois. E ali há um rompimento dessa aliança. Então, o adultério, nessa incorporação, ali acontece uma aberração. Não pode existir três corpos, porque o casamento, que é uma aliança de fidelidade, é para duas pessoas. Um homem e uma mulher. Muito bem. Essa é a definição, então, de adultério e a diferença que há entre fornicação e prostituição. Vamos, pastor Marcos, para a nossa segunda pergunta. Pastor, o que pode levar uma pessoa ao adultério? O que pode, pastor Marcos, então, como perguntou o nosso telespectador, levar uma pessoa ao adultério? Essa pergunta, ela nos remete àquele episódio clássico de Davi. Exatamente. Em 2 Samuel, capítulo 11. Exatamente. 2 Samuel, capítulo 11. E a primeira coisa que é falada ali, pastor, é que Davi, quando os reis, eles estavam na guerra. Diz que Davi estava no palácio. Ele estava ali. Não sabemos as razões que levou Davi a não estar nessa guerra. Mas ele estava ali, não sei se um ato ocioso de descanso, mas ele não foi para a guerra. E é sempre perigoso, né, pastor? E eu sei que tem muitos líderes, pastores, evangelistas, dirigentes de congregações que estão nos assistindo. É sempre muito perigoso quando o líder transfere para outro uma responsabilidade que é sua para fazer aquilo que talvez não seja coerente com o seu chamado, com o seu ministério e com a sua vida com Deus, não é? Exatamente. E nesse ambiente de, não sei, de descanso, de ociosidade, ali começou uma história trágica. Sabemos o final, que houve uma restauração, mas ali começou, pastor, um deslumbre, né? E eu acho interessante aqui mencionando o Cote. Cote, ele diz que naquele momento de ociosidade, Davi, ele começou a ver a pornografia e diz que ali estava estrelando Betseba. Vamos ler, pastor? Vou até pedir para o pessoal colocar na tela esse texto aqui, que seria interessante, não é? Segundo Samuel, capítulo 11, diz assim, ó. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabes e a seus servos com ele, a todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da Casa Real e viu do terraço uma mulher que se estava banhando, que se estava banhando. E era esta mulher, muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram, porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então, enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia, então voltou ela para a sua casa. Pode continuar, professor. E aí, começa toda uma trajetória de queda de Davi e começa bem nesse ponto. No ponto onde não sabemos a fragilidade que Davi estava. Eu não acredito que Davi, ele acordou idealizando, mas às vezes, pastor, quando nós não estamos bem, e aí acontece algo inesperado. Nós somos vitimados por essa fraqueza do momento. Não estávamos bem. E aí Davi, naquele momento ali, disse que ele estava caminhando no terraço, viu a mulher e logo tomou um ato de trazê-la para a cama. É verdade? Eu sempre digo, pastor, que o adultério não acontece de uma hora para a outra, assim, de repente. É uma construção. Eu costumo dizer que Davi não caiu ali. Davi já vinha, de alguma forma, caindo dentro de si mesmo. Ele vinha caindo dentro de si mesmo. Eu sempre digo, quando falo sobre tentação, que com frequência a gente precisa fazer uma autoanálise, uma viagem para dentro de nós mesmos, para ver se não tem algum caminho sendo construído numa direção errada. E a gente pensa, pastor, dentro desse seu entendimento, que Davi já vinha caindo em alguma área. A gente está conjecturando isso, porque o comprometimento de um rei, o seu compromisso, é muito claro. Ele deveria estar na guerra, porque aquele é o momento que a descrição bíblica diz que os reis estavam na guerra. Então, imagine Davi um rei de um povo tão forte, de batalhas, de guerras. Aquele era o tempo. Então, ele como rei, nesse comprometimento, deveria estar focado nesse tempo. Então, Davi, ele não discerniu o tempo. E quando nós, pastor, não discernimos o nosso momento, a gente fica perdido. E é nesses momentos que nós estamos perdidos, não discernindo o nosso tempo, o nosso momento, que a gente pode ser vitimado, ou, nessa vulnerabilidade, pode entrar um adultério. Exatamente. E aí, ele estava no lugar errado, na hora errada, e olhando para onde não deveria. Olha só que coisa interessante. E é interessante, pastor, que quando se está no lugar errado, e na hora errada, a tendência de ver, assistir o errado, é uma probabilidade muito grande. Entendeu? Veja como uma coisa vai levando para a outra, no lugar errado, na hora errada, e olhando na direção errada. E os nossos olhos são as portas de acesso da nossa alma. Os nossos olhos são as portas de acesso do nosso coração. Davi foi traído a partir dos seus olhos. Ou seja, ele se deixou ser traído pelos olhos. E a minha pergunta que eu faço a você, a você que parou para me assistir aqui na internet, aonde é que você está parando? Será que é o melhor lugar? Em que hora você está parando nesse lugar? E qual é a direção que você está olhando? De repente, a sua varanda é aquele lugar aonde você você não deveria estar naquela hora olhando naquela direção. Por quê? Porque há uma cilada, porque há uma armadilha. O diabo, ele é mestre em seduzir. Ele é mestre em enganar. Certo? Então, guarde isso com você. Davi estava no lugar errado. Era para estar na guerra e ele estava na varanda do palácio depois do almoço com a mente ociosa. Tinha acabado de acordar, pastor. Tinha acabado de acordar. Tava dormindo à tarde. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, que mente vazia sempre será oficina do diabo. Tem uma coisa importante nisso também, pastor. É que lá na frente, Jesus, ele vai falar que se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. Quando Davi, ele estava ali andando no pátio, Davi, ele poderia ter visto e ele poderia ter rejeitado intenções, poderiam não ter sido construídas dentro dele. mas aí quando ele começa a construir essas intenções, ele acessa um servo seu, manda chamar a mulher e vai para a cama com ela. Por quê? Às vezes, pastor, falando de intenção versus tentação, às vezes você está num lugar, pode ser um ambiente de trabalho, pode ser em férias, pode estar em férias e você até se sentir atraído, porque você é macho, o macho se atrai à fêmea, claro, não é sua esposa, mas existem esses hormônios, esses sentimentos. Agora, atração é diferente de intenção. Eu posso olhar, eu posso, num primeiro momento, deslumbrar, mas aí, quando eu olho e eu entendo que eu preciso ter vigilância, não haver a intenção, não haver essa construção, ali eu dou limites. Então, existe uma linha que se cruza da tentação para a intenção. Pastor Marcos, eu não me lembro se foi Lutero ou um outro grande homem do passado dentro da igreja que falou algo interessante. Eu não posso impedir que o pássaro sobrevoe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele sente na minha cabeça, construa o seu ninho e bote os seus ovos. Ninguém pode impedir que pensamentos estranhos até, de imoralidade, passe pela sua cabeça. Agora, nós podemos impedir que esses pensamentos pousem sobre a nossa mente, construam o ninho e bote os seus ovos. A gente pode impedir que isso aconteça. Então, é o que você falou, certo? É diferente de uma atração e, de repente, de uma intenção construída no coração, que, na verdade, é um caminho que se constrói em direção ao Adutério. antes da gente continuar, pastor, porque esse papo está muito interessante, eu quero mostrar para vocês esse meu livro, 104 Erros que um Casal não pode cometer. Eu falo aqui de muitos assuntos interessantes. Quando o entendimento nos leva a crescer na unidade conjugal. Quando o bom humor é esmagado pela grosseria. Quando a mulher tem que fazer o papel de líder e atropela a liderança do marido. Casei-me com a pessoa errada. O que faço agora? Me sinto viúva com o marido vivo dentro de casa. E aí, uma irmã me fez uma pergunta que eu fiz questão de responder essa pergunta aqui. É certo a mulher ungir a cueca do marido para ver se ele melhora? Gente, eu respondo todas essas perguntas nesse meu livro 104 Erros que um Casal não pode cometer. Esse livro já alcançou mais de 150 mil casais. Só falta você que não adquiriu ainda. Entra no meu site agora, adquira o seu e se você comprar outros produtos tem um desconto bem interessante para você. Entra lá no meu site e dá uma olhadinha 104 Erros que um Casal não pode cometer e adquira o seu. Bom, gente, nós estamos aqui conversando sobre o adultério e suas consequências. E nós estamos falando sobre o que pode levar uma pessoa a cometer o pecado de adultério e estamos lembrando aqui daquele fato não é tão traumático que aconteceu na vida do grande rei Davi. Você estava querendo colocar mais algo interessante nesse ponto, pastor? Na verdade, eu e Márcia, minha esposa, nós temos um testemunho porque o senhor colocou uma coisa muito bem colocada. Um pássaro pode sobrevoar nossa cabeça mas somos nós que decidimos se ele vai fazer um ninho. Eu lembro que eu estava em um hotel, pastor, lá em Duque de Caxias no Rio de Janeiro e no segundo dia de seminário eu dentro do quarto do hotel eu comecei a ser assaltados por pensamentos de adultério de infidelidade e eu dou esse testemunho quando eu falo de família quando eu falo de casamento e naquele exato momento a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha esposa e eu lembro que ela conta que estava lavando o banheiro era tarde ela disse que estava lavando o banheiro parou tudo e naquele momento ela começou a conversar comigo tentando entender porque eu estava sendo assaltado por aquele sentimento por aqueles pensamentos e ali ela orou na verdade pastor eu estava dando um seminário onde envolvia falar sobre adultério e naquele momento estava tendo ali um teto de guerra espiritual e eu estava sendo vitimado vamos dizer pensamentos estavam vindo mas a minha esposa nesse canal de comunicação aberto ela naquele exato momento orou naquele exato momento ela intercedeu me deu palavra de ânimo de encorajamento e aquilo cessou imediatamente então todos nós independente de quem sejamos da posição que ocupemos podemos ser assaltados por esses pensamentos é interessante que se Davi em sendo tentado tivesse procurado não é um conselheiro como Natan para abrir o coração e fazer o que você fez com a sua esposa ligando e abrindo o coração ele teria evitado bom nós estamos falando aqui gente sobre como ou seja o que pode levar uma pessoa ao adultério não é foi a pergunta do nosso telespectador aí o que pode levar uma pessoa ao adultério eu costumo dizer o seguinte é sanção ele pensou que era possível flertar com o pecado e sair ileso o grande problema é o excesso de autoconfiança às vezes algumas pessoas dizem não eu sou de Deus eu oro eu jejuo eu respeito e aí começa a flertar com o pecado pensando que é possível sair sem ser afetado pelo pecado e aí eu digo o seguinte que sanção brincou de se deixar amarrar por Dalila e amarrado ele ficou e isso lhe custou muito caro então o que pode levar uma pessoa ao adultério primeiro ela transferir responsabilidade para viver um tempo ocioso destrutivo não saber usar o seu tempo livre certo um caso pode começar numa parada para um café à tarde um caso pode começar numa parada para um almoço de negócio um caso pode começar num período de férias um caso pode começar numa numa viagem para um congresso um caso pode começar numa festa de família por isso a gente precisa saber usar o nosso tempo para o café o nosso tempo para um almoço de negócio o nosso tempo para uma viagem o nosso tempo de férias e o bom mesmo gente é ocupar a mente e não deixar que ela esteja vazia para ser usada como oficina de satanás bom pastor Marcos vamos para mais uma pergunta porque a próxima pergunta é também muito interessante vamos para a próxima pergunta pastor quais são as consequências do adultério muito bem essa pergunta é muito importante pastor Marcos ainda pensando em Davi e no seu pecado de adultério até porque alguém disse o seguinte o inteligente aprende com os próprios erros o sábio aprende com os erros dos outros por isso nós estamos aprendendo aqui com os erros de Davi pastor Marcos quais são as consequências então do adultério muito bom muito boa pergunta existem sete consequências que nós principalmente nessa área de aconselhamento pastor nós temos visto primeira consequência é a marginalização da pessoa que cometeu esse adultério se no caso foi o marido como é que essa marginalização ela se estabelece o homem ele é o sacerdote dessa casa essa palavra sacerdote é sacer sagrado e dot dom então o marido ele é um dom sagrado para a vida dessa esposa para dentro desse casamento então quando ele comete um adultério ele é marginalizado ele é deslocado à margem ele sai daquela posição que ele tinha antes como sacerdote como autoridade e ali vai começar uma quantidade de desordem porque quando você não está no lugar que você como marido dentro dessa aliança foi criado e idealizado para estar automaticamente vai haver uma desordem a segunda coisa é uma perturbação o adultério ele vai gerar uma perturbação emocional ele vai gerar ciúmes ele vai gerar competição vai começar uma quantidade de perturbação dentro desse casamento a terceira coisa é a gente chama a endemonização do leito por quê? esse adultério esse ato de infidelidade ele traz para dentro desse leito que deveria ser sem mácula sem mancha começa a haver uma endemonização porque inibe o prazer esse casal começa a ter problemas dentro do seu da sua vida conjugal da sua vida sexual então o prazer ele migra dessa cama para fora essa cama que legitimamente era ocupada por um casal que tinha uma aliança que poderia desfrutar com prazer esse sexo agora esse prazer está migrando para fora por causa da incorporação dessa terceira pessoa como nós já dissemos uma aliança foi rompida então existe essa endemonização muitas vezes quando a gente aconselha uma esposa um marido quando vem conversar com a gente nem vem falando sobre adultério vem falando sobre esse ambiente da cama que está frio ou esse cara está na pornografia ou existe uma infidelidade um ato de adultério a quarta coisa que eu acho também terrível é a desproteção familiar pastor porque de um lado nós temos um marido do outro lado nós temos a esposa e faz o que? um teto é isso mesmo então quando esse teto da família ele rompe quando esse teto começa a aparecer alguns buracos dentro desta casa os filhos começam a ser vítimas e no aconselhamento gente a gente tem visto muito filho que foi abusado muitos filhos que foram para o campo da homossexualidade muitos filhos que sofreram uma perturbação e uma perseguição espiritual de cunho imoral inclusive pastor só interrompendo um pouco eu aconselhei um casal aonde ele resistiu reconhecer que estava havendo um problema com uma outra pessoa até que não deu para sustentar porque não era uma verdade e a mentira não é uma base sustentável e aí ele assumiu essa outra pessoa abandonou a esposa e tal e eu me lembro que depois lá na frente uma das filhas dele foi de forma assim muito horrível abusada abusada por um um senhor já com uma certa idade e aí quando você começa a pensar em tudo isso que está sendo dito aqui que o adultério desprotege porque quebra esse teto entendeu como como isso é sério como essa consequência é terrível e como todos deveriam parar um pouco para refletir sobre isso então a quarta consequência pastor é esse teto que quebrou e esses filhos dentro de casa eles começam a ficar vulneráveis e aí sofre o que nós já te falamos uma perseguição espiritual de cunho moral abusos vem também o incesto porque a imoralidade é colocada e aconteceu tudo isso na casa de Davi pois é a imoralidade é colocada para dentro de casa o irmão no jantar de família né Absalão mata o irmão o outro irmão porque estuprou a irmã então imagina o que Davi fez foi terrível a quinta consequência pastor é a exposição esse marido por exemplo estou colocando na figura do marido esse marido que adulterou ele acaba abrindo uma porta abrindo um ambiente de exposição para essa esposa e olha só gente normalmente o marido ele se tranca ele não quer falar ele vai para dentro aí quando essa mulher ela se expõe ou deixa exposta por causa do adulterio do marido embora esteja encoberto essa mulher vai e adultera só que a mulher ela fala pastor a mulher não aguenta aí quando essa mulher vem trazer esse adulterio que ela cometeu você percebe que quando você vai falar com o marido esse marido adulterou antes do que ela só que estava encoberto então o adulterio desse marido expõe essa esposa a também cometer o mesmo ato de transgressão da natureza que ele cometeu nessa infidelidade e é interessante isso isso é muito interessante não é quando o homem adultera então de certa forma ele no mundo espiritual moral ele expôs a esposa e é por isso que boa parte dos casos que a gente trata não é pastor quando a mulher adultera por trás tem um adulterio do marido por trás tem um adulterio do marido nós não estamos aqui generalizando que acontece em todas as vezes mas boa parte das vezes que a gente trata é comum é comum e a sexta consequência gente a sexta consequência é a questão da vida financeira você percebe que a maioria dos casais que entraram nessa quebra de aliança eles acabaram tendo prejuízo quando eles vêm falando sobre suas vidas financeiras e até mesmo o casal pastor esse adulterio está até encoberto mas eles vêm falando sobre essa situação pesada financeira que eles não estão conseguindo lidar e aí quando você vai aprofundando você vê que houve um adulterio e esse adulterio começou a contaminar a vida financeira desse casal e realmente ali começou uma exploração é essa sexta consequência e por último sétima consequência é o escândalo e a decepção um adulterio ele vai causar um escândalo ele vai trazer uma decepção e essa aliança que quebra ela joga para fora para a vida dos pais para a vida dos filhos para a vida dos familiares dos amigos um estado emocional de decepção de tristeza e é claro provoca raiva porque vem escândalo vem vem uma quantidade de julgamento e é muito triste tem um apedrejamento moral tem um apedrejamento moral Davi sofre um apedrejamento e o apedrejamento moral é o pior de todos é o pior de todos e não tem como sempre que a gente trata principalmente de líderes que a exposição não é pública é maior esse apedrejamento moral ele é inevitável e é necessário que se passe por aí porque é o preço que tem que ser pago do erro cometido eu costumo dizer sempre o que Charles Swindle disse em um dos seus livros que a graça não cancela a colheita do que você plantou Davi colheu o que ele plantou apesar do perdão de Deus para ele mas pastor esse nosso bate-papo está tão bom e nós precisamos ir para a próxima pergunta então vamos para a nossa próxima pergunta pastor como que nós podemos evitar o adultério e aí pastor Marcos então como evitar o adultério como evitar o adultério eu acredito que nós precisamos ser vigilante naquelas áreas que nós sabemos que são despertadas dentro da gente porque no fundo no fundo pastor a gente não pode ser ignorante daqueles despertamentos que vem dentro da gente como o senhor disse às vezes você está no escritório você está no lugar houve um despertar dentro de você você sabe que ali é um terreno minado então a primeira coisa na minha opinião é você estar atento a esses despertar dentro de você você sabe quais são seus limites você sabe até onde você pode ir por exemplo você está em casa e você sabe que ficar sozinho na sala é buscar é muito tarde estar na internet você pode entrar na pornografia isso depois vai te jogar para fora então nós sabemos os nossos limites está provado inclusive que a maioria das pessoas que traem que adulteram são viciadas dependentes da pornografia não é pastor? sim com certeza agora pastor é muito importante tem um vídeo meu aqui no nosso canal onde eu falo sobre fidelidade e eu faço uma abordagem bem ampla sobre tentação eu costumo dizer que José venceu a tentação porque ele soube lidar com ela no início o melhor momento para a gente vencer a tentação de adulterar é quando ela começa me lembro que alguém disse assim se você não vencer a tentação logo no início e deixar que isso ande há um ponto nesse caminho que é sem volta há um ponto nesse caminho que é sem volta então José só venceu porque ele disse não logo no início porque se ele deixa aquilo crescer dentro dele se ele vai para a cama deixando aquilo crescer dentro dele ele não teria segurado a onda a mulher era bonita ele ele estava no auge da produção hormonal testosterona estava porbulhando dentro dele ele vivia aquela solidão longe da família longe do seu povo longe dos seus amigos de infância longe dos seus pais havia toda uma situação favorável para ele pecar só que ele foi muito inteligente e foi muito sábio inclusive a bíblia tem um versículo em provérbios que diz eu a sabedoria moro com a prudência a gente precisa colocar limites né pastor limites no celular limites nas redes sociais limites no facebook não brincar com isso eu costumo dizer o seguinte você não vai me ver jogando conversa fora nas redes sociais como um homem descomprometido a gente precisa colocar limites no instagram no whatsapp no limites no facebook no celular no tablet no computador nas brincadeiras no relacionamento com o sexo oposto no trabalho na igreja eu por exemplo já vi muitos casos acontecerem pastor a partir de ensaios num grupo de louvor ou seja os integrantes do ministério de louvor passam tanto tempo juntos lidando com música e música tem a ver com a alma música tem a ver com a emoção não é verdade eu acredito pastor eu acredito também que é importante você lidar com as suas carências porque como você disse você está ali no louvor então você pode estar em qualquer lugar mas se você não trabalha suas carências se você não trabalha essas deficiências que você sabe que você tem qualquer ambiente será um território de queda e de tropeço a gente fala sobre a fraqueza de sanção e a força de José mas tudo isso tem a ver com questões resolvidas e mal resolvidas José ele quis ser resolvido e por isso ele teve força moral para lidar com tudo aquilo que aconteceu já sanção ele era mal resolvido dentro dele embora tivesse uma força descomunal ele foi fraco de caráter e isso levou ele a uma tragédia por isso que eu sempre digo é que para você estar bem com o outro vivendo de forma saudável você tem que estar bem consigo mesmo e aí para mim a maior proteção certo de um homem e de uma mulher está em ter um casamento saudável o que o senhor acha? com certeza pastor eu eu acredito que quando a gente anda na luz quando há transparência quando você com sua esposa você realmente está ali conectado com ela e você expõe suas deficiências e isso é mútuo há uma proteção há uma proteção e além desse contexto conjugal eu acho importantíssimo nós prestarmos contas e eu posso dizer eu tenho um pastor que eu presto conta é muito bom pastor nós nos cercarmos de pessoas porque quando nós temos pessoas que nos cerca elas nos protegem porque há essa prestação de conta você pode até ter essa deficiência mas alguém vai te ajudar para você não ser reprovado eu repito com uma certa frequência que uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade e aí quando você tem a bíblia diz que uma alma farta pisa o favo de mel então quando você é nutrido dentro de casa você não precisa buscar comida fora de casa então um casamento saudável é uma proteção contra o adultério bom gente antes que a gente a próxima pergunta vamos primeiro ouvir a próxima pergunta vamos ver qual é a nossa próxima pergunta Olá pastor eu gostaria de saber como alcançar a restauração depois do adultério muito bom essa pergunta é é interessantíssima antes que a gente responda essa pergunta você já conhece a nossa casa de recuperação de casamentos você já conhece a nossa casa de restauração de casamentos olha os casais que precisam eles se inscrevem e passam conosco um período de tratamento nós já recebemos mais de 580 casais no limite do casamento e é impressionante o que Deus faz se você precisa ou conhece alguém que precisa liga pra nós entre em contato faça sua inscrição e participe porque é simplesmente extraordinário vamos falar agora de restauração porque nós já respondemos a pergunta sobre o que é adultério o que pode levar uma pessoa adultério quais são as consequências do adultério como evitar o adultério mas tem muita gente nos assistindo mas pastor aconteceu já aconteceu o que que a gente faz ou o que que eu faço no caso de quem infelizmente praticou caiu nesse pecado como alcançar essa restauração depois que acontece o adultério pastor se esse adultério pastor ele ainda está velado a primeira coisa é entender que sem confissão sem exposição não tem restauração é necessário jogar isso para fora davi essa figura clássica que nós estamos falando lá na frente é no capítulo 12 lá na frente ele vai dizer o seguinte enquanto eu calei enquanto é uma tecnologia de tempo enquanto eu calei o meu pecado os meus ossos envelheceram e havia um constante gemido talvez seu casamento ele está vivendo um quadro de secura um quadro de gemido porque há uma mordaça porque você está em silêncio então primeiro ponto pastor é quebrar o silêncio é inclusive é interessante dentro disso que você está falando de quebrar o silêncio trazer isso para a luz me lembro que uma vez eu estava voltando de uma igreja e eu parei para colocar combustível no meu carro em um posto de gasolina e aí como eu sou muito conhecido as pessoas me veem na televisão e penso que eu conheço elas também aí essa pessoa chegou para mim e disse assim o senhor é o pastor Josué? eu disse sou eu eu sou o pastor Josué ah pastor Josué pequei falei como assim? pequei trai minha mulher mas rapaz o senhor acha que eu devo contar para minha esposa? porque eu já contei para o meu pastor e tal já falei com ele o senhor acha que eu tenho que contar para minha esposa? aí eu perguntei para ele você tem uma aliança conjugal com o pastor ou com a esposa? antes de qualquer coisa você pecou contra a esposa ou contra o pastor falando em casamento? ah não eu tenho uma aliança com a minha mulher e eu pequei contra a minha esposa e contra o casamento e quebrei a nossa aliança então você tem que contar para a sua esposa aí ele disse mas pastor meu casamento vai acabar disse queridão seu casamento já acabou a aliança foi quebrada a aliança foi quebrada agora você tem que lutar pela restauração não é pastor? isso então como eu disse pastor confissão é o primeiro passo e o segundo é não tem como não ser perdão o perdão gente é preciso ser entendido à luz da palavra o que eu percebo na maioria das vezes é que as pessoas não entendem o que é perdão e por não entenderem o que é perdão elas não praticam o perdão me lembro que um casal ficou hospedado no mesmo hotel que eu viajaram de longe ficaram hospedados no mesmo hotel que eu só para ter um tempo conversando comigo para ver se eles encontravam o caminho da cura para o casamento e naquela conversa com aquele casal eu percebi que ela nunca tinha compreendido o que era o perdão e por essa razão não praticava o perdão entenda primeiro perdoar não significa minimizar a situação não significa racionalizar o pecado do cônjuge que adulterou não perdoar também não significa esquecer o que aconteceu e perdoar não significa que você necessariamente tem que sentir de perdoar gente depois que você leva um golpe um tapa uma pancada de alguém de forma injusta o sentimento que vem é de estou morrendo de vontade de dar um abraço a você rapaz dar um beijo não o sentimento que surge depois de uma ofensa é de mágoa é de ressentimento é de amargura é de vingança é de vingança pô eu vou bater nesse camarada ou eu vou dar um eu vou dar um troco nessa pessoa esse é o sentimento preste atenção esse é o sentimento só que a vida de um cristão ela não é governada pelo que ele sente ela é governada pelo que diz a palavra de Deus eu vou repetir a nossa vida certo como cristão não é dirigida governada pelos nossos sentimentos mas sim pelos princípios da palavra de Deus por isso que é pensamento sentimento e ações então eu penso a partir da palavra aí eu consigo mudar o meu sentimento ao longo do tempo e eu ajo de forma diferente então perdoar é entender que antes de ser uma emoção é um ato de obediência ao que a palavra de Deus diz então não importa o que eu estou sentindo o que me importa é o que a palavra de Deus está dizendo para eu fazer perdoar gente é renunciar ao passado é renunciar ao passado certo não lembreis das coisas passadas disse Isaías nem considereis as coisas passadas porque eis que faço coisa nova eis que faço coisa nova então perdoar é você renunciar ao passado para curar o presente para construir um futuro de glória em Deus gosto da definição de que perdoar é jogar o lixo emocional fora e quando você joga esse lixo emocional fora você não quer trazê-lo de volta mais por isso que perdoar é tomar a decisão de não levantar mais essa questão nem diante de Deus nem diante de si mesmo e nem diante do próximo preste atenção então perdoar é tratar o outro a partir da graça e graça é tratar o outro da forma como o outro não merece é tratar o outro como nós não esperamos ser tratado graça vencer o mal com golpes de bondade graça é tratar o outro como Deus nos trata todos os dias perdoar não é esquecer mas é não sentir mais a dor da lembrança por isso que o perdão é a amnésia do amor é a cura para as memórias amargas e a faxina do coração nosso tempo está vencendo pastor vamos então para o nosso próximo passo o terceiro o terceiro aqui pastor é nesse perdão vem um processo de digestão emocional a gente coloca essa digestão porque quando uma pessoa recebe ela não consegue digerir emocionalmente imagina uma esposa um marido recebe uma notícia de uma traição de uma infidelidade não é fácil ela começa a lidar com esse perdão mas ela tem que entrar num processo de digestão e esse processo pastor tem que ser respeitado tem que ser porque nós estamos falando de restauração reabilitação uma pessoa quando ela sofre um acidente automobilístico e ela fratura em diversas partes ela vai ter que ir para um processo de reabilitação de fisioterapia de voltar a andar a gente é muito importante explicar porque as vezes as pessoas pensam as pessoas vêm aqui para a nossa clínica de recuperação de casamentos e muitos pensam que a liberação de perdão ali a confissão a decisão vai fazer com que na segunda-feira o outro acorde tudo está novo tudo novo não é assim eu faço sempre aquela comparação do cara que quebrou a perna num acidente ele quebrou a perna então qual que é o processo vai para o hospital tira a radiografia se certifica que realmente houve uma fratura em três lugares aí engessa a perna às vezes tem que colocar os pinos os pinos aí é 30 40 60 dias com a perna imóvel volta tira o gesso tira outra radiografia aí o médico diz não 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 precisa ficar mais um pouco entendeu mais um pouco aí fica mais 20 dias aí volta aí o médico fala tá legal então agora você vai para fisioterapia isso dói isso dói aí até esse processo às vezes leva seis meses um ano agora está provado que essa perna fraturada depois de restaurada ela se torna mais forte do que a outra questão da calcificação da calcificação então é um processo esse respeito é esse respeito pastor que tem que existir porque o marido diz então você me perdoou perdoei aí ele acha que tem que voltar aos movimentos de amor de carinho como antes não pode nem sempre vai acontecer isso então esses movimentos eles vão ser ao longo do tempo dessa digestão até porque pastor além do perdão que essa mulher ela vai dar ao marido existe uma terceira pessoa como eu disse foi incorporado então ninguém sabe a distância dessa terceira pessoa às vezes como a gente ouviu recentemente foi a irmã o cara traiu a esposa foi infiel com a irmã então agora essa esposa vai ter que perdoar o marido e a dor de perdoar a irmã então tem um processo de gestão e por último por último pastor a reconstrução da confiança perdida e reconstruir já está falando reconstrução existia um prédio de confiança ele foi jogado abaixo foi implodido e agora vai ser reconstruído vai mexer nessas bases e reconstrução demora não dá pra você ficar achando que sua mulher ela está te desconfiando isso causa uma indigestão causa um desconforto vai causar mesmo o marido por quê? porque ela está reconstruindo você vai ter que entrar no processo de conquista exatamente e aí é tempo não adianta não é de uma hora pra outra na verdade agora eu penso o seguinte qualquer casamento pode ser reconstruído quando os dois estão dispostos a mudar não é pastor? então se o seu marido certo se predispôs a pagar o preço que for necessário pra ver essa reconstrução acontecer se a sua esposa se predispôs a pagar o preço que for necessário pra reconstruir valorize isso facilite isso celebre cada cada conquista nessa reconstrução celebre cada avanço nesse tratamento você está me entendendo? é a mesma coisa vamos pensar na perna novamente quando o cara começa a andar dá os primeiros passos isso tem que ser celebrado quando ele começa a fazer os movimentos um pouco mais rápido tem que ser celebrado quando já não sente mais dor quando curva a perna tem que ser celebrado ou seja cada movimento dentro do casamento que é um sinal de cura isso Davi passou pelo processo Davi ele teve que lidar com a reputação dele ele teve que lidar com a posição teve que sair do palácio de pés descalços teve que entrar na prova lá do cimei que jogou pedra que espraguejou amaldiçoou Davi e um dos seus valentos que deu vou lá tirar a cabeça desse cachorro morto Davi falou não então passou pela prova do apedrejamento saiu do palácio perdeu reputação pastor então não tem jeito Davi é o nosso maior exemplo de processo e no final ele ganha um elogio que todos nós queremos ganhar homem segundo segundo o meu coração disse Deus olha que coisa maravilhosa agora é o seguinte eu vou dizer aqui o que eu sempre digo no processo de tratamento lá na clínica e é uma frase do Cote ele diz o seguinte o seu arrependimento precisa ser mais escandaloso do que o seu pecado isso é poderoso o seu arrependimento precisa ser mais escandaloso do que o seu pecado pastor Marcos Deus abençoe foi muito bom a gente estar eu quero crer que muitas pessoas estão sendo ajudadas e abençoadas e socorridas e aí ó não esquece tá tem aí embaixo o nosso telefone se você precisa de passar pela nossa casa de recuperação se inscreva passe um tempo conosco olha qualquer casamento pode ser reconstruído quando marido e mulher estão dispostos a mudar tá bom você gostou então deixe a sua mensagem aqui clique aqui no gostei tá no gostei deixe a sua mensagem divulga esse trabalho na sua igreja na sua célula na sua família seja parte dessa grande família de colaboradores dentro do reino de Deus porque o nosso objetivo é alcançar o maior número possível de casais de famílias de igrejas com esta palavra transformadora vamos orar pai obrigado por esse tempo tão maravilhoso aqui com o pastor Marcos Moura com o Wagner Wesley com a Priscila pai que esse trabalho alcance o coração de muita gente e que a tua bênção esteja sobre este homem esta mulher este casal esta família pai e que esses conselhos sejam como a tua palavra mesmo porque são conselhos pautados na palavra essa verdade que liberta pai no nome de Jesus a tua bênção sobre todos amém e amém lembre-se nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento você nasceu para vencer e até o nosso próximo bate-papo dentro do quadro sarando a família a família